Música 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 O que é isso aí da regra, eu não vou tocar Senza ter no letto não sou mais da que lado dormire E me resta no divano, vejo todas as escala da salir E esta nova casa é grande, mais mais grande E só que estou voando a riempir Se não sapessei o que diria Comunque não te la dirai Diga-me, porque eu provo sempre E se sou já prima como vai a finir E toda essa gente que há em torno Quero só um outro peço da partire Mas se pudésseis suggerir Eu me direi de abrir a porta E depois botar comigo de testa Ora que tanto pure, esta é andada Se não há outra, não sei sfrugiada Tanto me adora, da chi le conta C'ho uma lista piena e outra nova Pronta, eu não sei mais da que lado dormire E o resto se não tivano A volta, menos senso, se provo e faccio danno A questo tire molla, uma violência per entrambi Proverou a dimenticarvi dei ricordi Pingo um brano E tanto tu sei dentro le pareti In questa casa dei fantasmi E provando ad avanti Non capisco quale scopo E più mi prendo bene, più sparisco O giorno dopo, incontrato grandi donne A cui ho dato troppo forte Nella testa non c'è spazio E ciò che resta è un corpo vuoto Senza te nel letto Non so più da che la do dormire Quindi resto sul divano Che c'ho tutte quelle scale da salire E questa nuova casa è grande Ma il più grande è solo questa nuova casa da riempirare Che sapessi cosa dirai O che non te lo dirai Che sapessi cosa dirai